Olá, queridos amigos! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, seja muito bem-vindo mesmo! Hoje vamos aprender aqui a tocar a música Estrada da Vida, do milionário José Rico. Mas, primeiramente, eu preciso dizer para quem é este vídeo. Este vídeo é para aquelas pessoas que querem aprender a tocar um instrumento de maneira justa, honesta e nobre para ser útil à sociedade, para tocar na igreja, para tocar com os amigos que sejam no churrasquinho, para montar uma dupla e prestar um serviço, certo? Vamos aprender a música, então! Então, olha só! Três acordes, que é o Ré Maior, o Lá, inclusive pode ser o Lá com sétima, né? Esse aqui, ó! E o Sol, beleza? Então, você vai tocar no ritmo de valsa, olha só! Ou puxando assim, ó! Beleza? Então, vamos lá! Vamos fazer a primeira partezinha da música, olha só! Nesta longa estrada da vida Correndo e não posso parar Você viu, hein? Ré, Lá Ré, Lá Só que, às vezes, você fica um compasso, muda para o outro Faz um compasso, muda para o primeiro de novo Às vezes, você vai ficar mais tempo no mesmo acorde, certo? Você precisa sentir o momento de mudar aí, beleza? Então, você assiste o vídeo uma vez, assiste de novo Beleza? Olha só! Nesta longa estrada da vida Vou correndo e não posso parar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Veja que eu estou tocando Alternando os baixos Mas você não precisa fazer deste modo Se você está mais iniciando Eu estou tocando assim, ó! Ré, Lá, ó! Aí, quando venho para cá, ó! Eu toco Lá e Mi Ó! Lá na quinta corda Mi na quarta Beleza? Ó! Beleza? Então! Você pode tocar um baixo só Só o Ré mesmo, ó! Inclusive, nem precisa tocar na corda em si mesmo Pode tocar assim, ó! Só escorregando aqui nas cordas mais graves, ó! Certo, ó! Beleza? Vamos lá para a segunda parte, então, né? Aliás, tem o refrão, né? Mais o tempo, né? Mais o tempo Corrida chegou Aí, eu quero aprender como é que faz isso aí Olha só! Você toca a quinta corda Solta Toca aqui na segunda casa, que é o Si E aqui na quarta casa, que é o Dó sustenido E depois toca o Ré solto aqui, ó! E a quarta corda, certo? Certo, ó! Bem, que é pra fazer este intervalozinho Chegou aqui, ó! Então, vamos lá para a segunda parte Este é o exemplo da vida Para quem não quer compreender Nós devemos ser o que somos Ter aquilo que bem merecer Nós devemos ser o que somos Ter aquilo que bem merecer Mas o tempo secou minha estrada E o cansaço me dominou Minhas vistas se escureceram E o final da corrida chegou Beleza? Então, veja o vídeo várias vezes, certo? Pra você ver aí os momentos que você troca de acorde, né? Por exemplo, no refrão, ó! Você viu que você passa aqui pelo Lá Mas é um compassozinho, rapidinho, ó! Mais o tempo secou minha estrada E o cansaço me dominou Beleza? Então, eu espero que eu tenha ajudado aí, certo? É uma música que, se você está bem no início mesmo Você precisa treinar, pessoal! Todo mundo ensaia! Todo mundo treina! Quando você vê uma banda tocando lá no palco Você acha que os caras são gênios São superstars e tal Mas os caras ensaiam Eles sabem exatamente o que tem que fazer, certo? Ninguém foi pra balada Tomou cachaça até cair, certo? Aí passou uma semana sem pegar no instrumento Depois subiu no palco lá e tocou não Beleza? Os caras têm que ter responsabilidade Ensaiam não sei quantas vezes Eles sabem exatamente o que tem que fazer Por que que uma pessoa que está aprendendo a tocar Não quer ensaiar? Não quer treinar? Treinar aqui os mínimos detalhes, ó! Mudar do Ré pro Lá Mudar do Ré pro Sol Certo? Fazer o ritmo Contar quantos compassos eu fico no Sol Um Dois Três Quatro Mudei pro Ré Dois Três Quatro Mudei pro Lá Dois Três Quatro Mudei pro Ré Beleza? Então isso aí tem que estar tudo muito claro Por isso que fica tudo bonitinho Mas é porque os caras estão realmente afiados E conhecem a música Conhecem cada milissegundo da música Beleza? Abração Até o próximo vídeo então Tchau!